Obrigado, gente. Gente, por favor, me desculpa aí se eu não tô mandando pedido de vocês. Eu também tenho ficado doente aí, pessoal. Eu tô tomando muito remédio. Problema de gordura no fígado, depressão. Pessoal, eu tenho passado uma barra, tá? E esporão no pé. Meu Deus, os dois pés. Eu tô duas semanas sem trabalhar, pessoal. Só pra falar mais, o importante é que eu tô aqui com vocês, fazendo vídeo de vocês. Então tá aqui, é uma música legal. Vou continuar nessa sequência aqui. Lá, ré, mi. Ela aí. Baixa, baixa, cima, baixa, cima, baixa. Agora ela começa assim, ó. Foi o meu amigo Bertão Rufino que pediu essa música, acho que foi. Baixa, 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 baixa. Também, ó, chá com dúo. A batida chá com dúo. E dá na mesma coisa. Você é a ciganinha, dona do meu coração. Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão. Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão. Hoje a noite eu vou falar com seu pai, quero saber se ele confunda com um casamento entre você. Mas vivo e estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos. Só porque eu não tenho sangue cigano. Só porque eu não tenho sangue cigano. Olha quantas músicas dá pra tocar nessa sequência de Lá, Ré e Mi. Nunca imaginei que você... Leandro, Jeanalá. Imaginei que você fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma transapena Tudo que você me falou Tô no meu coração Cura cheia de sedução Ou a minha vida Bajaanas em cima, baixo, 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 baixo Beijo, beijo Entendeu isso pessoal? Então eu tô tentando lembrar aqui, pessoal Porque dá pra tocar muita música Mas eu quero lembrar Porque minha cabeça é cheia de música Mas eu tenho que lembrar Porque dá certinho aqui Tantas músicas, ó Não merece o seu carinho O homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo E tudo o que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala e vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala Vem morar comigo Deixe-me renascer Agora já é Baixo, baixo Enriquecer E morrer mais A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era a cama Minha plenda e dama Antes daquela casa Eu não sei o que fazer 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 Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber, quero esquecer a emoção, tempo é o solidão Eu e você em você, se eu bebo eu choro, no mesmo instante eu canto e grito o seu nome, oh querida amante Estou só, com o nó das gargantas, vendo bastante, pensando em você Estou só, olha quantas músicas dá pra levar então de lá, reggae Com o peito doento, parece, não E você que foi embora dizendo me adora, mas fiquei sem você Não entendo, não entendo esse amor, que morrendo de amor, não pode ficar Parece, parece que o amor é assim, tem que ser mim, tem que ser mim, que se ama Entendeu pessoal? Então aqui é muita música, vocês tocam aqui nessa, então de lá, mi, ré, ré E nessa casa tem que ver a briga de mim, briga em mim, briga em mim, briga em mim Obrigado a todos vocês, e vão no tom de lá, ré e mi, lá, ré, mi, lá, ré, mi E tamo junto galera, salve salve a todos vocês, obrigado meus amigos, minhas amigas, Deus abençoe Uma boa noite pra todos vocês, muito obrigado